Música Olá! Hoje nós demos um tempinho nas nossas caminhadas pelas montanhas e viemos conhecer uma cidadezinha super importante aqui na região do Tirol. O seu centro histórico da época medieval é o mais bem conservado do Tirol setentrional. Vamos passear com a gente! Música Essa é a prefeitura da cidade, gente. Olha que belezinha! Música 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 porque ela é bem silenciosa, então as pessoas observam os produtos, caminham com as crianças, mas sem nenhum tipo de alarde, né? Sempre respeitando o ritmo da cidade e é uma delícia, porque... Você escuta até o barulho das árvores. Exato. São muitos produtos típicos daqui, dessa região, um artesanato belíssimo, muito diferente. Muita coisa em cerâmica, né? Muito em cerâmica e também remetendo à natureza, né? E alguns elementos que nós encontramos aqui também, por essa região. São inúmeras as atrações na região. Nós viemos aqui, simplesmente nós apontamos o dedo no mapa, pegamos um ônibus lá em Innsbruck e percorremos aproximadamente 10 quilômetros, uma viagem tranquila. É um ônibus... Um circular. Um circular, muito comum, dentro do padrão austríaco, que já é um pouquinho elevado. E chegamos aqui nessa cidade e estamos nos surpreendendo mais uma vez. Tudo que nós estamos vendo aqui, nós estamos gostando. Pessoal, e o nome Hall, em Tirol, deriva do nome Halle, que significa cidade dos homens que trabalham nas salinas. Pois é, aqui essa cidade sempre foi muito conhecida pela extração de sal. Desde os anos 1200, a extração de sal não existe mais. Mas a história conta que aqui foi um lugar importantíssimo. O sal que saía daqui era distribuído para a Suíça, para a Alemanha, para vários lugares. E essa cidadezinha é incrível, né, Elisa? Ela é bem invocada, né? Pois é. Vocês acreditam que desde 1300, ela tem todos os dados referentes aos cidadãos. Ela tem um arquivo muito, muito grande. Então ela sabe tudo o que aconteceu, todos os dados históricos, quem nasceu, quem morreu, tá tudo aqui. E o pior, esse é o maior arquivo da Áustria. Quem acompanha nosso canal sabe que nós gostamos bastante dessas cidades medievais. Então nós já visitamos uma porção delas. E a gente nota que realmente um cuidado no centro histórico de preservação. Isso não é à toa, né, Elisa? Não mesmo. Eles já receberam vários prêmios, não só aqui da Áustria, mas também da comunidade europeia, em relação a esse cuidado todo com o centro histórico medieval. É, esse cuidado significa o quê? Não agredi-lo com construções que não são condizentes com a história aqui do local. Que ótimo passeio aqui em Raul, em Tirol. Muito linda essa cidadezinha, espero que vocês tenham gostado, assim como nós. Deixem nos comentários o que vocês quiserem perguntar e nos vemos no próximo vídeo. Auf Wiedersehen! Tschüss!